O que é a liderança da minoria? Não tem condições de sustentar um debate pela via adequada, que é a via do projeto de lei. Chego até mesmo a acreditar que quer ele fazer a mão forte, o uso da chancela, método condenável que essa casa não poderia jamais aceitar para fazer prevalecer o seu desejo, a sua vontade de governar. Rasgando a Constituição, senhoras e senhores deputados. É sim a comissão parlamentar de inquérito a arena própria para investigar, analisar e verificar, enfim, qual a razão deste caos. Quero dizer a vossa excelência que temo pelo futuro do nosso país, na medida em que serviços essenciais, serviços necessários e imprescindíveis à vida da nação, não podem ser objeto de greve nem branca e nem aberta. Muito obrigado. Concedo a palavra pela liderança da minoria ao deputado Paulo Abiáquio. Senhor presidente, muito obrigado. Quase que eu coloquei o Ibrahim pelo meio. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado pela deferência especial. É preciso com que o presidente da república, o ministro da defesa, tome providências efetivas para acabar com este caos. Por essa razão e sobretudo porque os sargentos, literalmente, colocaram o Brasil de joelhos, a liderança da minoria está liberando a sua bancada para votar como quiser. É incrível, no meio de uma situação caótica como a que estamos vivendo, uma insubordinação na aeronáutica, o governo patrocinando o diálogo sindical, patrocinando, portanto, a desobediência hierárquica, o governo transacionando de forma sindical com as Forças Armadas. Agora, a minoria gostaria ainda de deixar registrado aqui que, nesse momento, a Câmara deveria ter uma agenda de interesse dos prefeitos que estão em Brasília realizando uma marcha e, portanto, deveriam merecer dessa casa uma pauta que lhe fosse conveniente de interesse dos municípios do Brasil. Por essa razão, a minoria vota sim. Senhor presidente, a base do governo, enfim, o governo erra três vezes. Primeiro porque quer retirar dessa casa a prerrogativa de discutir o salário mínimo, o que por si só já é um absurdo. Segunda vez porque quer fixar o salário até 2023, 2011. E fixar baixo é o terceiro erro, erro crucial. Votar sim para que todos compreendam é sim a favor do trabalhador, é não ao arrocho, não a essa política cinzenta e esquisita que as centrais sindicais fizeram com o governo federal e o presidente da república. Nós, da liderança da minoria, queremos votar o FPM, queremos votar a favor do projeto de lei da defensoria pública e queremos votar o voto aberto. Agora eles ficam dizendo, ah, mas não tem quórum para votar. Não tem quórum porque mandaram todo mundo embora. Nos gabinetes com ar-condicionado, senhor presidente, nesta Brasília ensolarada, não sabem exatamente os técnicos do governo aquilo que se passa no mais distante distrito ou no mais distante município do Brasil. As decisões têm que sair do ar-condicionado dos gabinetes dos técnicos de Brasília para chegar direto aos gabinetes dos secretários das prefeituras municipais. Que se invista no propósito de dar maiores condições aos municípios para que estes tenham condições de fazer a política social apregoada pelo governo federal e descumprida pelo presidente da república que promete, mas não faz.